A Pachá Night Club, pioneiro na cena eletrônica mundial, apresenta uma série de festas que irão levar grandes nomes da cena eletrônica nacional e internacional, produções especiais e performances únicas. São três conceitos de festa itinerante, cada uma com identidade própria, decor set, personalizado e estilo de performance. E Egon Lounge trouxe Pachá Ibiza para Atibaia. Vamos conferir? Tchau, tchau. Ciri Cultura recebe dois feras. É coisa séria hoje aqui, gente. Rafael e Salazar que estão no evento Pachá Ibiza aqui em Atibaia, no Ego. Muito agito, muita gente vira prestigiar o trabalho deles. Rafael, como que é tocar antes de tudo em Atibaia, né? Acho que é um prazer mais que especial. É, na verdade eu toquei aqui já um mês atrás e eu acho o clube demais, já gosto muito daqui. O pessoal, meu, é super acolhedor, sabe? A pista é muito legal, muito positiva, tô adorando. E aí, Salazar, vindo com uma novidade. Saxofone. Meu, como que encaixar um instrumento tão erudito, tão diferente numa balada à noite? Como que você bola tudo isso, Salazar? É, na real sai tudo na hora, né? Mas, ah, são anos já de experiência, né? De noite, a gente já sabe mais ou menos. Mas tudo se mede pela pista, né? Quando você vê a pista aí você vê o que você pode fazer, o que você não pode. Às vezes dá pra tocar um pouco mais, às vezes não, às vezes tem que se segurar um pouquinho. Porque como é uma coisa bem diferente, né? O instrumento em cima do eletrônico mesmo, as pessoas, pelo menos eu tenho a impressão que às vezes elas estranham um pouco, né? E tem um pouquinho, assim, de dificuldade pra aceitar isso, sabe? Rápido, assim, tipo, ah, a gente já chora demais. Mas aí eu vou colocando com dosagem medicinal e dá tudo certo. Como que foi com você? Que deu essa vontade aí, que era me tornar um DJ, que batalhou? Acho que como qualquer DJ, a gente começa tocando em festas de amigos e começa a se apaixonar cada vez mais pela música. Quando você vai ver, você tá dentro, é automático, é uma coisa que acontece. Porque a gente acaba nunca dormindo e viajando muito, então é um trabalho constante. E é praticamente o dia inteiro, porque na verdade não é só DJ, você tem que pesquisar durante o dia, ver o que os outros DJs estão tocando. Então na verdade é bem trabalhoso, assim, é uma coisa que exige muito da gente, né? E o evento Pachá Ibiza, tem que falar, né, Salazar? Puta, o evento Pachá é a Pachá, não tem conversa. Olha isso, é lotado, é uma fila gigantesca lá fora. Não tem jeito, né? Toda festa da Pachá que a gente toca é isso. Lotado, todo mundo sai, felizão, ninguém quer sair na real, né? Várias vezes já ninguém quer ir embora, vai embora até 9 da manhã. Demais, agora vamos, House of Jazz, aqui, Pachá Ibiza, em Atibaia. Fechado, boa noite aí pra todo mundo, bora. Quando se fala em Pachá, se fala em Bernadette Peçanha, que está aqui ao meu lado, a mulher que está à frente de grandes eventos. Antes de tudo, acho que a marca Pachá significa muito, muito pra todos, né? A Pachá agita a noite de muita gente há muitos anos já, né, Bernadette? Então, a Pachá é um grande nome em entretenimento, em divertimento. É uma marca muito poderosa, ela está no mercado há mais de 40 anos e a gente percebe a força dessa marca pelo Brasil inteiro nessas festas itinerantes. A marca chegou ao Brasil tem 3 anos, inaugurando a marca em São Paulo, como não poderia deixar de ser, a maior cidade do país, em relação ao divertimento principalmente. E só tem aumentado, é incrível, a marca tem um poder incrível. E gente bonita, como vocês podem ver, em todas as festas, mulheres lindas, alegria, animação, é incrível mesmo. A Pachá faz 3 festas, né? Que é a Pachá Ibiza e fala das outras duas, que também agrega a marca. Pachá White Party e Pachá Fetiche. Bernadette, agora falando um pouco sobre os DJs internacionais. Isso é uma novidade para o brasileiro, que antes ele não tinha acesso. Ele via algumas coisas pela TV, hoje não há Pachá, traz esse DJ dentro desses grandes eventos, né? Uma ponte muito importante para nós brasileiros, tanto de exportarmos como importarmos muito trabalho. Exatamente. A parte super importante dos DJs internacionais, o brasileiro conhece DJs internacionais. Vem muito DJ de fora para cá, DJs de grandes nomes, mas o brasileiro que conhece mesmo os DJs internacionais, são aqueles que têm poder aquisitivo de ir para Ibiza, passar o verão lá, passar o verão na Europa. E é esses DJs que nós trazemos para cá. São os DJs do label Pachá, que a gente faz o intercâmbio e quando a gente traz as festas da Pachá, tanto a festa Ibiza, White Party ou Fetiche, a gente traz esses DJs da Pachá, que carregam com eles esse conceito de música balearica, que é o que cresceu em Ibiza e que tomou conta do mundo inteiro. A música eletrônica se expandiu muito depois dos verões de Ibiza, né? Aquela coisa, quem está assistindo o Cine Cultura por esse Brasil todo, deveria chamar na sua cidade para agitar Pachá. Exatamente. Se vocês querem saber quando vai ter uma festa na cidade de vocês, www.pachabrasil.com.br Dentro do site vocês vão ver fotos das festas, vídeo das festas, vai ter informação de tudo que acontece, onde as festas vão acontecer. A nossa próxima festa agora vai ser no dia 18 de setembro, em Goiânia. É uma festa incrível, enorme, porque a Pachá está sendo inaugurada uma Pachá em Goiânia até o final do ano, então essa festa é uma festa de celebração e depois tem Aracaju, tem Gramado, tem Maringá, tem várias festas aí. Entrem no site, vocês vão dar uma olhada, vão dar uma conferida na festa pelo Brasil inteiro, vocês vão adorar. Obrigadão, Belém. Imagina, obrigada a você, meu querido. Obrigado. CineCultura conta com apoio cultural das seguintes empresas. A mais alta tecnologia em impressão digital e o melhor para imagem da sua empresa, você encontra na Uniarte. Faixas, adesivos, todos, luminosos, front light, fachadas, adesivos para automóveis e muito mais. Solicite um orçamento sem compromisso e torne-se nosso cliente. Uniarte, sua melhor imagem. E... bro.